Conforme a Organização Mundial da Saúde, uma a cada 160 crianças em todo o mundo tem transtorno do aspecto autista. Neste contexto, como forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o Abreu Azul. Tal época, objetiva dar uma maior visibilidade ao transtorno, que segundo o neuropediatra, tem sinais como o atraso da fala e movimentos repetitivos. Aquela criança que quando está brincando com os coleguinhas ela não interage, tem uma dificuldade de socialização, ela pode apresentar comportamentos repetitivos e repetitivos, seja ela balançar as mãos, emparelhar objetos, balançar o corpo, dentre outros. Mas o principal é a socialização e a interação. Não quer dizer que a criança tem atraso de fala, que ela vai ser autista. Não quer dizer que a criança tem movimentos repetitivos, que ela é autista. Mas é muito importante o acompanhamento com o pediatra, para o pediatra estar vendo esses marcos do desenvolvimento e apresentando esses sinais de alerta, encaminhar até o neuropediatra para a gente avaliar se realmente está dentro do espectro ou não. Maura Verônica é vice-diretora da Associação dos Autistas Esperança Azul, em Patos de Minas. Ela conta que vive a realidade dentro de casa, com Davi, de 3 anos. Além disso, relata que há momentos em que a convivência com o filho é de maior dificuldade, mas afirma que viver com quem tem... Tem uma carga muito grande. Tem os momentos onde eles ficam nervosos, que mais se identifica com a gente. A gente tem que ter aquele cuidado com aquela criança, saber como falar... Até como falar com ele no momento de nervoso, a gente tem que saber. Se eu alterar o meu tom com ele, ele vai ficar mais nervoso ainda. O autista, ele é uma criança que tem um amor que só quem está por perto consegue identificar esse amor que ele é. Todo mundo acha o autista como uma criança birrinta. Mas o autista não é uma criança birrinta. O autista é uma criança maravilhosa. Quem não quer conviver com o autista, não sabe o que está perdendo viver com a criança do seu lado. Dedicar o mês de abril ao tema objetiva o conhecimento sobre ele, para que assim se tenha uma maior conscientização. Cleide conta que é importante debater sobre o TEA, uma vez que o número de autistas no mundo está crescendo. Além disso, afirma que a Associação dos Autistas Esperança Azul tem vários objetivos. Dentre eles, conseguir um diagnóstico efetivo do transtorno com a ajuda de profissionais. Hoje no Brasil, houve uma crescente de 33,2%. Isso equivale a quase 2 milhões de autistas no Brasil. E a nossa obrigação como associação que dá esse acolhimento é estar ajudando essas famílias que têm dúvidas, chegar a um diagnóstico, porque não tem nada pior do que a dúvida. O diagnóstico, muitas vezes, e na maioria das vezes, é sofrimento? Sim. A aceitação é sofrimento? Sim. Mas o não diagnóstico e a dúvida é pior. Então, quando você tem a certeza, você procura os caminhos corretos, as terapias corretas, adequadas, para uma evolução e a melhoria de qualidade das crianças. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Sendo assim, o médico complementa que, para o diagnóstico deste, é necessária uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, abarcando profissionais como pedagogo, fonaudiólogo e psicopedagogo. Não existe um exame de imagem, porque muitos pais ainda falam, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer uma ressonância ou uma eletro. É importante ressaltar que o diagnóstico é clínico. Samanta Gonzaga é psicóloga e ressalva que o TEA não tem cura. Mas com seu diagnóstico, é possível trabalhar para diminuir o grau do autismo e melhorar a qualidade de vida da pessoa. O autismo não tem cura, mas ele tem tratamento. E os tratamentos estão cada vez mais envolvidos para promover essa qualidade de vida maior para as crianças.